Fala pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de como criar máscaras preto e branco no Blender. O bom desse modo que eu vou mostrar é que não precisa fazer mapeamento nem criar imagens para fazer. É tudo usando informações do objeto. Então eu vou mostrar como fazer máscaras usando VertexPaint, Pointless, ObjectInfoHandle, SeparateXYZNode e usando também o ObjectIndex. Beleza? Então a primeira forma que eu vou mostrar aqui usando o VertexPaint, a gente vem aqui na Viewport, entra em VertexPaint. Primeiramente a gente precisa habilitar umas coisinhas na verdade, vou habilitar aqui o Tool Settings, vou clicar nessa setinha e mudar para Vertex. Essa é a opção para mostrar o VertexPaint aqui na Viewport. Sempre quando a gente entra pela primeira vez no VertexPaint, o Blender cria esse canal aqui de VertexColor, mas a gente pode criar outros. Então a gente pode criar várias máscaras usando canais aqui de VertexColor. Então eu vou começar selecionando aqui os olhos da Suzane, vou entrar em VertexPaint. Agora quando eu clico aqui nesse botãozinho ele vai carregar a seleção que eu fiz no EditMode e agora eu posso pintar de preto, por exemplo, os olhos da Suzane. Agora aqui no Shader Editor eu venho em Input. A gente tem duas opções de VertexColor. essa aqui de cima que já tem, vai aparecer aqui uma lista, né? Esse aqui é um Node um pouco mais antigo, eu não sei se eles não vão remover. E a gente também tem esse outro VertexColor aqui embaixo, né? Que ele tem essa caixa de diálogo aqui que ele vai listar todos os canais, né? basicamente aqui uma máscara preto e branco, pra quem não sabe, geralmente é usada pra controlar dois materiais diferentes, né? Então aqui eu tenho um material, por exemplo, vermelho e um material azul. Também poderia ser usada pra controlar texturas aqui pra plugar em BaseColor ou em qualquer um dos, na maioria das propriedades aqui do material, como Specular, Roughness, Metallic. Então é basicamente isso. Por exemplo, a cor preta vai ser, por exemplo, um desses materiais, a branca vai ser a outra e os tons de cinza vai ser a mistura entre eles, né? Então eu vou adicionar aqui um Mix Shader, vou plugar um embaixo e um em cima e a nossa máscara vai entrar nessa situação aqui que eu vou mostrar no Perfecto, né? Pra controlar esses dois materiais. Então se eu entrar aqui em Material Preview e clicar aqui, ela já vai aparecer ali nessa máscara. Beleza? Então tá ali a nossa máscara funcionando e a gente tem aqui o controle de dois materiais diferentes. bem simples e rápido de configurar, né? Claro que, obviamente, a gente também poderia ter pintado aqui também diretamente no modelo que ia funcionar. Porém, né, como o Vertex Colors precisa também de ter informação de vértices, né? Então às vezes é preciso subdividir o modelo, né? Beleza? E esse tipo de máscara que vai funcionar tanto no IV quanto no Material Preview e no render. Algum, somente o Pointness vai funcionar somente no Cycles aqui que eu vou mostrar. Que eu vou mostrar agora, na verdade. Então o próximo, a próxima máscara que eu vou mostrar aqui vai ser usando o Pointness. A gente vai vir em Input, Geometry e a gente tem aqui, ó, Pointness. Que eu vou plugar aqui em Mix Shader e a gente precisa entrar no render preview aqui pra visualizar ele, né? Eu vou aqui habilitar, desmarcar aqui a opção de Cine da iluminação do mundo e vou usar aqui um dos HDRs que já vem no Blender aqui. Então aqui eu vou adicionar um color ramp, né, entre o Pointness e o Mix Shader. Dá um CTRL, SHIFT e clique. E agora mexendo aqui, ó, vocês podem ver que a máscara começa a ser gerada ali, ó. Então o Pointness, ele vai isolar as arestas do objeto, né? Ele costuma funcionar melhor com objetos mecânicos, mas também funciona com materiais orgânicos, né? Com objetos mais orgânicos, né? Então aqui se eu for ajustando, ó, a gente consegue ter um preview ali das da máscara do que que tá acontecendo, né? Dá pra criar tanto arestas desgastadas como fazer alguma algum efeito de sujeira no no material também. Beleza? Agora a próxima, a terceira máscara que a gente vai mostrar aqui é usando o Object Info e a gente vai usar a opção de Random aqui. Essa opção aqui, ela não vai, às vezes não vai servir em todas as ocasiões, né? Mas às vezes é bem útil pra criar uma máscara rápida, né? Então, pra usar essa máscara, a gente precisa ter objetos separados, né? Então vou separar aqui o olho. E a gente tem agora três objetos, né? Essa propriedade aqui desse Node, ele vai criar uma variação de cor pra cada um dos objetos que estão compartilhando esse material aqui, né? Então se eu entrar em modo de preview e clicar nele aqui, vocês vão ver que vai ter uma variação de cinza em cada um dos objetos. E agora se eu adicionar aqui um color ramp, eu consigo isolar algumas partes bem rapidamente, ó, como isolei só um olho ou isolei os dois olhos, né? Essa máscara aqui não funciona em todas as situações, né? Geralmente consegue se isolar algumas partes, mas pode ser que não consiga isolar talvez uma parte específica, mas brincando aqui com o color ramp dá para dar para conseguir algumas variações, né? E dessa forma que dá para criar rapidamente uma máscara sem precisar setar basicamente nada, né? Só adicionar esses dois nodes e ajustar aqui o color ramp, né? Então tá aqui, plugando aqui no factor a gente vai ter o resultado ali. aqui. Beleza? Vamos agora para a quarta máscara que eu vou mostrar usando o node de aqui em converter, separator, x, y, z. E para usar esse node aqui, a gente precisa plugar aqui alguma informação do objeto, né? Geralmente essa cor aqui é referente a informação da geometria, então a gente vai vir em input, geometry e plugar aqui normal. Agora clicando o preview aqui de cada um dos, a gente pode ver que a gente tem uma máscara aqui em diferentes eixos, né? Um exemplo aqui no Z, usando o eixo Z, né? A gente pode usar, sei lá, para criar um material de neve, né? Que caiu em cima de algum objeto ou também invertendo esse gradiente a gente pode usar para criar alguma sujeira que venha do chão, né? Por exemplo, sujou as pernas do personagem, a gente consegue criar uma máscara rapidamente para essa opção ali, né? Para essa área ali, usando o eixo Z, né? Então a gente cria esse gradiente isolando as faces, digamos, que estão apontadas para o eixo Z aqui, né? Então a gente já é esse gradiente, pode usar o B-Spline para ficar um pouco mais suave. E plugando aqui no Factor a gente tem essa visualização aqui. E agora a quinta e última opção, né? O que eu vou mostrar é usando o Object Index, que geralmente é usado, né? Para fazer a pós-produção e fazer a seleção rapidamente de diferentes objetos no render, né? Mas a gente também consegue usar aqui dentro do Shader Editor, né? Então a gente vai setar aqui dentro do Object Properties em Relations A gente vai setar um index pass para cada objeto. Então um para a cabeça, dois para o olho direito e três para o olho esquerdo, né? Um, dois e três. E agora a gente vai adicionar aqui o input object info e a gente vai ter aqui object index, né? Agora para controlar esses valores, né? A gente precisa adicionar mais um node que está dentro de Converter Math E a gente larga ele aqui em cima E eu costumo usar essas duas opções aqui, ó Less than ou Greater than, que seria menor que e maior que, né? Se a gente botar aqui maior que e botar um Ele vai usar os valores, os index dois e três, né? Que são maiores que um, né? Se eu botar dois, ele vai usar só o que é maior que dois, né? Que é o três. E a mesma coisa vale para o less than. Se a gente botar dois, ele vai isolar somente o um, né? Que é a cabeça aqui. Se eu botar três, ele vai isolar o olho, que é o dois e aqui o um, né? Então mais uma forma aí de criar máscaras muito rapidamente usando propriedades do objeto. Agora aqui, plugando material. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas cinco dicas de como criar máscaras rapidamente, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.